Olá pessoal, boas notícias na área da saúde. A Prefeitura vai aumentar a frota do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Com sete novas ambulâncias, o SAMU terá agora 22 veículos para atender a população que ligar para o prefixo 192. A linha turística de bondes no Centro Histórico bateu mais um recorde. Em setembro, transportou 9.206 passageiros. Em 17 anos de funcionamento, este foi o mês de setembro que mais recebeu turistas desde que os bondes passaram a circular. No próximo domingo, na ponta da praia, acontece a oitava caminhada e a terceira remada oficial do outubro rosa. A campanha que alerta as mulheres sobre a importância da prevenção no combate ao câncer de mama. A concentração é às 10 horas da manhã em frente ao aquário. A festa terá a participação das escolas de samba, X9 e União Imperial. Vai ser muito legal. Até mais. Tchau.